Agora eu esqueci de citar uma coisa, não é só os jogadores de clubes argentinos que tentam desestabilizar os jogadores brasileiros, torcedores também, ontem mais uma vez é inacreditável, já teve no Monumental de Nunes, River e Fortaleza, já teve em São Paulo, Corinthians e Boca e aconteceu de novo ontem. Alguns palhaços, minoria, mas barulhentos, palhaços, imitaram o macaco, está virando quase que um troféu para os racistas na América do Sul. Como as entidades são muito permissivas, você aplica multas quase que irrisórias para os clubes, embora a Comebol a partir de agora esteja prevendo também a punição esportiva, nenhuma ainda foi aplicada, mas já é possível aplicar punição esportiva, mas como até agora, praticamente não acontece nada, no Brasil ainda temos um risco grande de prisão em flagrante, aqui a gente prende em flagrante. Como na Argentina, isso ainda é muito recente e nos estádios não se tem notícia de prisão em flagrante por causa de crime de injúria racial, virou meio que um troféu dos torcedores racistas, imitar macaco. E esse troféu foi dado ontem a alguns torcedores do Boca, que impressionante, cara. Mais uma vez tiveram a coragem mesmo de fazer isso diante de tantas câmeras e para o mundo inteiro ver. Mestre Júnior, boa tarde, bem-vindo à seleção, tudo bem? Boa tarde, de novo, mesma conversa, mesmo papo, as mesmas coisas. E os imbecis continuam aí, entendeu? A imbecilidade, ela continua aí. Está em voga agora, né? Está, infelizmente... Virou um troféu, Maestro, porque assim, não acontece nada, virou um troféu para o racista. Eu acho que, por exemplo, é lógico que até a gente fez o podcast segunda-feira, né? E eu contei para você o episódio que aconteceu comigo na Itália. Conta para a gente, Maestro, esse episódio. Aconteceu num derby, né? Era, não sei se era Torino Juventus ou Juventus e Torino. E foi aberto uma faixa, né? Um strichone, como eles chamam, uma faixa escrita. Júnior esporco negro, negro sujo, né? Foi colocada a faixa e eu, no momento, não vi. Isso antes do jogo. E logo depois tiraram a faixa. E o meu colega falou, você não viu? Eu falei, vi só o final da faixa. Ele falou, não, estava escrito isso. Aquilo ali me serviu, até falei, né, André, de motivação de tudo isso. Só que é uma coisa que só quem sofre é que pode falar. Não adianta. Isso aí não adianta, entendeu? A Juventus, estou te falando de 1984, 1985. A Juventus foi punida com vinte e poucos mil dólares de multa. Para quê? Não adianta. É pouca coisa. O ideal seria que tivesse perdido o ponto. Perde o ponto pela imbecilidade daquele cara que está ali, que ele é o representante da sociedade, do clube. Entendeu? Infelizmente, isso não acontece. Quero estar vivo para ver a Comebal tirar pontos ou eliminar um clube em função de um problema dele. Aí eu começo a acreditar. Enquanto isso não acontecer, André, estou do lado do Edenilson, de todos aqueles que foram alvo desses imbecis, graças a Deus que é uma minoria. As pessoas estão se conscientizando que isso aí não faz mais parte, vamos dizer, de uma sociedade moderna, uma sociedade de pessoas que pelo menos têm uma visão do ser humano completamente diferente. E você em casa pode estar se perguntando, poxa, mas você vai punir o clube por causa de dois torcedores, três que levaram uma faixa? Acontece que a gente não está vendo muita solução. E se você começar a punir os clubes esportivamente, me parece ser a única alternativa para que o resto do estádio se mobilize contra aqueles racistas. É, quando você joga um copo, você joga um objeto dentro do campo, o cara não se procura, o próprio torcedor do time dele procura quem foi que jogou, por quê? Porque senão ele não vai perder pontos. É esse o caso. É o mesmo caso. A analogia é essa. Entendeu? Só assim que vai acontecer. Vai pensar duas vezes antes de ter aquela atitude. De fazer, de xingar, de fazer. E olha que a sociedade argentina evoluiu muito nesse sentido. Diga a sociedade argentina porque há pouco tempo, algo que seria impensável no Brasil, um jornal, o maior jornal de esportes da Argentina, fazia manchete, chamando o brasileiro de macaco. Isso é pouco mais de 10 anos. Era manchete do jornal. Quando um jornal topava chamar o brasileiro de macaco, você imagina como isso era aceito na sociedade. Tinha musiquinha, André. No nosso tempo tinha musiquinha. A donde estanque a nosivelos, os hermanitos de Pelé. Essa era a musiquinha que toda vez que um time brasileiro ia jogar na Argentina, se escutava essa mesma musiquinha o tempo todo. Parecia que era uma coisa, assim, normal para eles atingir, principalmente, os brasileiros nesse sentido. E aí está o cidadão coçando a genitália, imitando o macaco. Achando legal, que é um troféu. Ele vai voltar para casa e falar assim, hoje foi o meu dia de aparecer na televisão imitando o macaco. Eu falava da sociedade porque hoje o próprio Olé mudou muito. O próprio Olé trata isso como uma vergonha, uma mancha para a sociedade argentina. Os clubes, Boca e River, se manifestam fortemente contra isso como antes não se manifestavam. Mas falta o que disse o maestro, esse sentimento coletivo do estádio de olhar para o Racing e falar assim, aqui não. Aqui não. Vamos ver se a Comebol, ela já tem a ferramenta a partir de agora. Ela pode punir esportivamente o clube, pode fechar setor de arquibancada, pode deixar... Isso já está previsto a partir de agora. a ver se a Comebol vai continuar sendo conivente ou vai decidir agir mais fortemente contra esse episódio que não é que mancha a torcida do Boca, mancha o futebol sul-americano, mancha a Libertadores, como um torneio que dá margem e que aceita esse tipo de coisa. Lédio Carmona, boa tarde. Boa tarde, Zeca, Renata, maestro. O que assusta é que devia estar diminuindo. Está aumentando. Toda semana você tem pelo menos um caso. Agora você teve duas casas em três dias. Um campo, que ainda vai ser investigado, apurado, mas é uma denúncia, e ontem, mais uma vez, o ato da torcida do Boca. São racistas e fazem isso para afrontar o poder público, a sociedade, e depois viralizar nos seus guetos racistas, aparecendo nas redes sociais. Esse é um ponto. Qual é o melhor caminho? O que o Moéz falou é um caminho bom. Perder ponto. A analogia do copo é ótima, né? É. Que desafio para comer bola, quer dizer, pune um... A comer bola não pune copo, mas tudo bem. Pune-se um copo atirado no campo e não se pune um ato racista? Exatamente. Outro caminho. Esse cara é identificável. Como aquele cara que fez a mesma coisa na Neoquímica Arena, também era identificável. Foi preso em flagrante. O cara é preso em flagrante. O hábito só recomeça o jogo quando ele sair do estádio, quando ele for preso. O hábito tem que ser empoderado dentro do estádio de futebol para ele também cuidar disso. Não é que ele seja culpado disso, mas tem que ter um poder dentro de campo. O jogo não recomeça enquanto esse cara não foi encano, mas encano de verdade. Aquele cara pagou uma... O Boca pagou uma fiança de uma meia-reca para um clube de futebol e o cara está solto. Mesmo o valor que o Rafael Ramos pagou, que é o valor previsto. E a outra alternativa, que eu acho que talvez seja ainda mais chocante e mais perturbadora para melhorar isso, são os jogadores indo embora. Terminar o jogo, né? Terminar o jogo. Cara, ó, aconteceu isso. Estão xingando meus companheiros de macaco. Todo time se recusa a jogar. Enquanto esse cara estiver aí dentro, enquanto essa torcida estiver aí dentro.